Em nome do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nosso Criador, de Jesus, o Cristo de Deus, nosso Pai, nosso Celeste Salvador. Em nome da nossa Mãe Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, queridos e amados irmãos e colônia, a paz convosco. É com muita alegria que eu retorno a essa casa. Seria um convite que jamais eu poderia deixar de atender, o nosso querido Pedro Nascimento, para voltar a conversar um pouquinho com vocês sobre o Doutorio Espírito. E nós aqui, estamos nos reunindo hoje, para relembrar de uma peregrinação. relembrar de uma peregrinação, de alguém muito especial, um vaso escolhido. Aquele coração eleito por Jesus, para espalhar o maior rigor possível, as mensagens do Evangelho para o mundo. E se hoje, nós estamos nos reunindo, falando de Doutrina Espírita, de Cristianismo e Recovivo, é graças à coragem e à força desse homem. Paulo de Tarso. Então, gostaríamos de agradecer a espiritualidade amiga, que dirige esse ambiente aqui, para que possamos fazer o melhor que pudermos, para o nosso Mestre Jesus de Nazaré. As circunstâncias, os acontecimentos da vida, são do imenso do Criador, que na sua pedagogia divina, repleta de misericórdia, de sabedoria, procura salvar o que acontece na nossa atividade. Os nossos sentimentos, desejos, ideias, ideais, pensamentos e conselhos, no sentido de transformar-nos. Proporcionando um grande aprimoramento, que eleva as almas em direção às esferas superiores da vida. Nem sempre esses movimentos se dão com a nossa quiescência, nem sempre eles se dão no pio das flores e da alegria. Muitas vezes, a condução paternal e amorosa de Deus precisa usar os recursos das lágrimas e das dores para acordar as consciências que dormem no sono. No sono profundo, distantes e esquecíveis das verdadeiras realidades e do objetivo primordial do nascimento de cada um de nós nesse mundo. E por essa razão, Jesus nos disse, e nos disse a todos, quando falou com o Simão Pedro, crê, te levarei aonde não queiras ir. Salmo de Tarso, foi confrontado por circunstâncias que fugiram ao seu controle. Ele que planejou o seu futuro, e foi educado e preparado para um grande futuro, na visão e no conceito dos homens, ele que recebeu todo o investimento, um patrimônio das tradições religiosas e espirituais do seu povo, vinha-se agora cercado de um conjunto desagradável de circunstâncias que o forçavam a olhar para dentro dele mesmo, que o forçavam a aceitar que acima do seu espírito voluntarioso, acima dos seus desejos e anseios de homem, havia projetos superiores que o convocavam ao novo caminho. E era no momento em que ele se despede da sua venda espiritual, uma jovem que foi deixada por 20 anos, suave, doce, meiga, abigaril, a mulher que com a sua doçura, com a sua ternura, com a sua aparente submissão, havia dobrado os joelhos daquele gigante. Nesse clima, o que ele de maneira incompreensível vivia a sua primeira experiência de confronto com a morte, com a perda de um ser querido, recebe dela o recado. Ela me disse que naquela noite havia sonhado com seu irmão Gesiel, Estevão, aquele que morreu apedrejado, sob o julgamento, sob a condução judicial de Salva. O irmão Gesiel lhe havia dito que naquela noite ela partiria para a pátria espiritual, mas, mas, que ele trazia também o recado do Cristo para Salva. O recado é que ele, Jesus, o amava muito e depositava grandes esperanças em ele. Nós sempre olhamos para as criaturas e fixamos o nosso olhar naquilo que é temporal e provisório, porque todo defeito, toda deficiência, toda limitação é provisório. Só os talentos e as virtudes permanecerão para sempre em nós. Não há uma falha, uma sombra sequer, que não será removida pela verdadeira divina, pela bondade do jogador que conjugará pessoas e circunstâncias no intuito de nos transformar, ou melhor, nos transubstanciar, nos converter, refundindo, apurando, demorando e saindo o ouro naquilo que nós enxergamos apenas nas casas. O maior perseguidor de cristãos, o homem que provocou um êxodo em Jerusalém, aquele que iniciou o primeiro movimento de perseguição do movimento cristão, era visto por Jesus como alguém digno de grandes esperanças e expectativas. Naquele momento, Saulo não foi capaz de compreender o que olhar de quem ama, o olhar que ultrapassa o tempo presente, quem ama é capaz de ver o futuro, quando ele ainda é semente. Você nem o homem voluntarioso, perseguidor de cristãos, Jesus já enxergava Paulo de Társia, o maior divulgador da boa nova de todos os tempos. E é contando, enxergando os talentos, as virtudes e as luzes que Jesus faziam os maiores investimentos espirituais daquela alma, ainda que esses investimentos implicassem em circunstâncias dolorosas para o seu espírito rebelde e inflexível. A Bíblia diz que os lares da terra estão no peito para os lunes e sauram então ver sua nova espiritual morrer. Perflecto, acabunhado, triste, como qualquer pessoa que perde o ediquilíme, especialmente alguém que perde uma alma com quem planejou um futuro de amor, de carinho, de esperança. Sai destroteado em direção Lamasco no propósito de atacar a sua frustração e a sua tristeza com vingança, acreditando em que o ódio e a violência seriam capazes de apaziguar a sua alma. É o que peça todos que se apeditam justiçados. Toda vez que acreditamos sermos vítimos ou inocentes, toda vez que acreditamos que a injustiça bateu as nossas portas, nos entregamos ao sentimento do remite, do olho para o olho, do dente por dente, acreditando que essas atitudes vão nos trazer paz. Mas a verdade, queridos irmãos, é que a Deus corra, nunca, nunca, foi capaz de preencher o vazio da perda. E é nesse caminho de reflexão que o doutor também faz pela primeira vez na sua vida. E uma vida, diga-se de passagem, de sucesso. Sucesso. Até então, Saulo só havia conhecido a vitória, só havia conhecido a satisfação dos desejos, dos sonhos, dos anseios. Mas, ali estava, diante de circunstâncias alheias à sua vontade. estava diante de um chamado. Então, ele pensa, como alguém que dedicara toda a sua vida à religião e encontrar a paz? Se de fato um Deus justo e soberano, por que tanta desigualdade nos destinos? por que que as vidas das pessoas às vezes parecem tomarem escurzilhadas, seguirem escravidas distintas? Por que que alguns experimentam sofrimentos e perdas atrozes, enquanto outros parecem ser prosperarem? Qual a justiça da vida? Afinal, qual o sentido da vida? Você nasce sem nada, sem nada. Quando constrói algo e se estabiliza, já chega o momento a partir. Quando você adquire sabedoria e maturidade, até mesmo certa estabilidade financeira, quando constrói os relacionamentos, meu Deus, parece que o anjo da morte abre a porta da tua casa e te convida a uma viagem desagradável em direção ao túmulo. E quando nós colocamos a movimentação dos homens, os seus endereços, nessa regra de tempo, que é o tempo de duração entre o berço e o túmulo, nós nos perguntamos muitas vezes e nos diz, para que eu estou disposto? Por que uma vida tão curta? Por que vivemos tão curta? por que as coisas não se explicam dentro de uma vida só? Eram essas perguntas de Saulo. Quando as circunstâncias da sua vida pareciam contrariadas aos seus desejos, ele começa a se fazer essa pergunta. Então ele vive uma experiência. Uma experiência que já atravessou mais de 2018 anos. E até hoje, a maioria do mundo não é capaz de compreender. Porque a mente dos seres humanos está escravizada e acorrentada na ideia de que nós morremos. Na ideia de que nós morremos. Saulo era incapaz de avaliar e aquilarar a proposta renovadora de Jesus para o mundo porque ele não chegava senão aquilo que os olhos podem poder estar. Para ele, para ele, Jesus era o homem que morreu na cruz. então, há o sentido disso. Há o sentido dessa proposta renovadora que, quando na morte seu maior rival, qual o ideal é capaz de sobreviver ao túmulo? Ele era incapaz de chegar além da e a necessidade de um espírito absurdo e pensamento que descreve Emmanuel com a sua sabedoria. Às vestes da chegada de Damasco, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço o Tarcense sentia agaváveis as recordações amargas que assomavam constantes, forças secretas, forças secretas impunam em profundas interrogações, passavam em revista os primeiros sonhos da juventude, sua alma desdoblada sem perguntas atrosas, ele, o povo, não sabia explicar o que se passava. A experiência de salvo, queridos irmãos, é a experiência da imortalidade da alma. o sol de luz se apresenta diante dos seus olhos. Esse sol de luz era, não o Jesus de Nazaré. E talvez você diga confuso, não, não era o Cristo? Não era Jesus? E eu devo ter a pergunta, quem é você? Quem é você? Você é realmente a pessoa que na qual se esquece foi registrada no cartório? talvez você procura com o lado se definir agora as peças. Não, não, eu sou um médico. É? A quanto tempo você se põe uma medicina? Você nasceu médico? A maioria de nós nasce banca alfabeto. então, meu irmão, quem é você? Você já pensou que possui habilidades que você não aprendeu nessa vida? Então, me darei uma galera mais fácil. Se você já pensou, se tiver alguma dúvida, pergunte para a sua esposa, para o seu marido, para a sua sogra. você não possui algum defeito que parece ser maior do que essa vida sua? Um defeito persistente que parece ter a idade de dois mil e três de anos? Então, há uma diferença. Há uma diferença entre o homem físico e o homem espiritual. O corpo que você tem hoje possui uma carteira de identidade e uma certidão de nascimento. e eu não quero me enrotar ninguém aqui, pelo amor de Deus, terá uma certidão de óbito. Porque quem foi registrado no seu corpo e quem será sepultado será sepultado. Há um ser eterno, imortal. Esse é o ser. Esse é o ser. Então, queridos irmãos, não nos enganemos, não nos enganemos quem realmente morreu a luz com o corpo. O ser espiritual que habitava aquele corpo é o sol de luz que dirige esse planeta. É o sol de luz que dirige todo o nosso órgão. É o sol de luz da humanidade. É o sol de luz que reflete a luz divina para todos os corações que tocam os pés desse mundo. E foi esse sol que visitou o salvo nas portas do Damasco. E quando ele foi contemplar a vida espiritual da sua soberania, ele foi compreender todos aqueles elementos passageiros e provisórios que representam o mundo das formas. Como nos diz o nosso querido Emmanuel no livro Linho de Luz, de maneira firme, firme e branda. Olha que pedra. O reino dos céus não vê que o aparelho exteriores. Porque tudo que o humano é capaz de enxergar está morto ou manuco. Olha o botão de rosa hoje. Olha a bola. Olha o velho daqui ao longo. Tudo que os rolos são capazes de enxergar estão em um processo constante de transformação permanente. Se você ainda tiver com alguma dúvida para entender isso, pegue uma foto sua quando você tinha três, quatro, cinco anos de idade e olhe agora para você no espelho. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então ali, ele contemplou o que é interno. Ele contemplou o que é imperecível. E esse ser imortal, eterno, que dirige o órgão, o iluminou e deixou que ele contemplasse o que verdadeiramente vale a pena contemplar. Você não pode permanecer na mesma pessoa depois de ter vivido uma experiência dessa. Impossível. Impossível. Certa vez, numa reunião em Pedro Leopoldo, estava com a cura querida do nosso amado Chico Xavier, Pati Esperal, e outros médicos. E um médico me chotinho. me chotinho naquele médico de materialização exuberante, exuberante. Talvez isso aí volte. E os espíritos passando pela sala, saindo por paredes, entrando por paredes, levantando coisas e todos os impressionantes. De repente, alguém aparece agora. Um homem alto, uma turma da Romana. E eles só perceberam quando esse espírito levantou a mão esquerda. E havia uma tocha e a tocha terminou toda a sala. Era Emmanuel. Ele olhou para cada um e disse assim, isso está me parecendo o jardim do médico. A tarefa do médico é o livro, porque o livro educa. Abaixou a tocha e foi Emmanuel. Eles dizem, encerrada ele não. Não tem mais reunião de materialização. É possível ser o mesmo depois disso? Não é possível ser a mesma pessoa. Não é possível. Porque você tem que considerar todas as suas prioridades. E mais, e mais. É possível pensar com isso que parece engraçado. É, pode parecer engraçado. Mas eu tenho que dizer, por exemplo, que eu assim, a sua solta vai vir para sempre. Todas as pessoas que convivem com você que estão ao seu lado, vão viver para sempre ao seu lado. Quer você goste delas, quer você não goste delas. Porque a lei de relacionamento das criaturas de Deus se chama lei de reconciliação. Lei de reconciliação. E aquele sol de espiritualidade aparece para a salva, mas não há mágica. Nunca houve. Quando ele pergunta, Senhor, o que é que eu faço? Diante daquele amor, daquela tendura, porque o amor, queridos irmãos, não constrange ninguém. mas há algo constrangedor, não é? Constrangedor, não é? Quando alguém te ama, ele é capaz de enxergar o seu melhor. Mesmo quando você me enxerga. Quando alguém verdadeiramente te ama, ele é capaz de enxergar em você o melhor que você tem, ainda que você não queira. É constrangedor. É constrangedor. O que o amor te mostra, você pode ser muito mais do que você é. Agora. E não é uma questão de potencial, é uma questão de escolha. No amor de Jesus, mostrou o passado que ele podia ser Paulo. Você pode ser Paulo. Você pode ser muito mais do que você é. Você pode abandonar a sua cegueira de canada, ativando a sua visão espiritual. Para isso, eu vou lhe deixar cego. Três dias. Então, durante três dias de cegueira corporal, Saulo, que chegou pela primeira vez na vida. Aliás, Paulo, que chegou pela primeira vez na vida. Que não lhe, né, irmão? É preciso fechar os olhos para enxergar? Em três dias, Paulo foi conduzido por circunstâncias quando perguntou o que queres que eu faça? Jesus, então, tira o roteiro? Um conjunto de ações? Não. Não. Apenas da morte. Entra na cidade e lá te direi. Te direi como? Te direi através das circunstâncias das pessoas da sua vida. Porque todo dia Deus fala com todos nós. Todo dia. Todo dia fala através das circunstâncias. E naquele momento, cego, trabalhando, de homem forte, diante de uma mudança tão profunda na sua vida, ele é convidado assim para mim. Assim para mim. É literalmente conduzido, mas espiritualmente se deixa conduzido pela verdadeira bênção. Porque hoje nós vivemos no mundo materialista, todos nós somos vítimos de uma doença espiritual. Essa doença espiritual se chama obsessão do controle. Obsessão do controle. Nós acreditamos que controlamos tudo, que podemos controlar tudo, mas só que tem um detalhe. Você pode desencarnar hoje. Onde o controle? Onde o controle? É onde nós vemos espíritos apavorados que acreditavam que a segurança estava no patrimônio que eles construíram e agora assistem do mundo espiritual seus herdeiros brigando a segurança no fórum? Então, onde é a segurança? Onde é a segurança? A segurança está em confiar em Deus. A segurança está em confiar em Deus. e essa foi a primeira missão de Saúl. Essa é a nossa missão. Confiar. Entregar-se. E daí adiante, a sua vida será um ato constante de entrega de confiança até uma comunidade espiritual que ele atinge. E essa comunidade se chama confiar. Independentemente do que está acontecendo. Eis o supremo desafio do ser humano na Terra. Confiar. Apesar. De. A viagem de Damasco. Uma viagem que durou 30 anos para a Saúl. Para nós já está durando 2018 anos. E agora? Queridos irmãos, quando completarão essa história? Porque a viagem de Damasco terminou quando todas as circunstâncias eram desfavoradas e mesmo assim Paulo não confiava renamente. Nesse momento, todas as circunstâncias aparentemente desfavoradas aparentemente desfavoradas foram retiradas do que as circunstâncias representam material pedagógico de Deus para educar as nossas aulas. Uma vez absorvida a missão, material pedagógico deslocado. a circunstância bruta ele experimenta a dor de desfavorar-se. A soberana do encarnado desfavorar-se. Todas as pessoas são repletas de conceitos. Mas é difícil desfavorar-se deles para que a dor de espírito preenche a nossa mente. Todos nós somos repletas de sentimentos, alguns de ódio, rancor, rebeldia, raiva, tristeza, ingratidão. Mas é difícil desfavorar-se disso tudo para que os ensinamentos pulos do Evangelho possam, enfim, avisar os nossos corações. E como a vontade de Jesus é infinita, quando nos tornamos permeáveis a ela, Paulo adormece numa cara. não havia mais o calor da fé familiar. Não havia mais a posição financeira. Não havia mais a posição do mundo. Não havia mais a população social sempre superficial e passageira. Havia menos o ideal que queimar o mundo inteiro. O ideal de oferecer o remédio inteiro ao mundo inteiro do que o Evangelho é um remédio que cura chacas milenares, que desembaraça de Deus que o ódio construiu ao longo de muitas e muitas e muitas vidas. O Evangelho é um próximo que aplaca as dores. Dores das nossas intolerâncias, da nossa maldade, de tudo aquilo que nós fizemos com o outro sobre e que agora experimentamos. Esse ideal ele tinha e era uma chapa profunda, mas estar encarnado está com os pés nesse mundo. é camarear de duas pernas e ter que andar sobre elas. É experimentar às vezes certa ingratidão, certa instabilidade. Só no experimento de instabilidade quem caminha com as asas. Somos anjos. cujas as asas de sabedoria e amor não lhes permite nenhuma variação. Nós, humanos, não. Não. Nos estressecemos, nos alegamos, temos esperança, mas somos saudáveis pelo desânimo, pela descrença, pela tristeza, falta de fé, falta de coragem, desesperança, desesperança. Quem nunca experimentou? Quem nunca sentiu vontade de desistir? Quem nunca deixou de pensar e regressar? E voltar? O pior que seja no lugar que se achou? E Paulo experimentou tudo isso. Tudo isso. Mas a vontade de ser tudo certo, tão jante, que mandou o amor para a sua vida. Que só o amor é capaz de transformar as criaturas. Aquilo que a lei não pode, aquilo que a força não consegue, aquilo que a brutalidade jamais conseguiu, se refunde, se purifica ao tópico do amor. Quem vem das espécies do acontecente é só o amor espiritual. Uma jovem podejando aos 20 anos, suave, doce, abdicaria, aparentemente, submissa. Porque a estratégia do amor é submeter-se para dominar para sempre. E ela vem então escuta. Porque o amor sempre escuta primeiro. O amor nunca reprimina. O amor sempre constrói, sempre apresenta caminhos, mesmo quando o raciocínio não é mais capaz de enxergar a continuidade da estrada. Onde a mente para, o coração prossegue pelo impoderamento. E ela então lhe traz o roteiro a continuidade da estrada. Porque Damasco foi só início. Havia um longo caminho que precisava ser lidado. Ontem, por ele. Hoje, por você. Por mim, por nós. o primeiro conselho é lava os teus olhos. Lava os teus olhos do lado do amor. Tudo muda. Tudo muda se você olhar com o amor. Nós gastamos cinco, dez, quinze vidas para conquistar cinco milímetros. E a vontade de vir nos coloca todos, todos eles na nossa família para que lavemos os nossos olhos nas fontes do amor. se você olhar com o amor, você verá até mesmo os talentos, os talentos, dos teus inimigos, dos teus adversários. Então, ficaria, com o cavalo noivo, olhar para todas as circunstâncias, todas elas, todas, todas elas, com o amor. Com o amor. Com o amor, acertar até mesmo essa dor. E ele terá mais tarde. Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. quando o Paulo espera isso, é porque ele já estava apanhado na sua vida. Mas ela procede. Ela procede. Se o amor nos torna capaz de enxergar todas as sementes, eu diria mais, raciocina. Raciocina por água. Todas as sementes dentro do fruto. Você é capaz de enxergar todas as sementes dentro do fruto. Mas só o amor, só o amor, é capaz de enxergar todos os frutos dentro da semente. É diferente, não é? É diferente. Mas semente não com frutos se for é uma palavra. Deus não é um Deus de milagres. Não espere milagres nas suas vidas. Deus é um Deus de darmos, não de milagres. Isso significa que se você for capaz de recolher todas as sementes com amor, Ele te dará terra, te dará rumo, te dará água, te dará luz do sol. Mas Ele precisa das tuas mãos. Ele precisa das tuas mãos. Então, Abigail, presteve para Paulo, trabalhe. Trabalhe. Se o teu amor for capaz de recolher as sementes, trabalhe para que elas fortifiquem. porque ninguém pode se não cultivar. Ninguém pode se não cultivar. Isso vale para tudo. Vale para dentro de nós. Vale para o que você plante dentro de você. Vale para os pensamentos que você tem durante o dia. Vale para os sentimentos que você alimenta. Mas vale também para os pensamentos e sentimentos que você alimenta nas pessoas. porque nós temos donos de despertar as sementes. Se você é violento, você desperta todas as sementes de violência em todas as pessoas que se relacionam com você. Se você é paciente, você desperta em paciência até nos anos, se fosse possível. Porque nós temos poder de despertar as sementes. A escolha é nossa. Você vai despertar o quê? Trabalha. Trabalha. Constrói. Se Deus fosse um Deus de coisas prontas, fosse um pai de coisas prontas, ele seria criado perfeito. O nosso Deus é um Deus de semente. Por isso, meus irmãos, nós somos perfeitivos, podemos ser melhorados, destinados a construir nós mesmos com o seu auxílio, mais com o seu dele, mas com as nossas mãos. Com as nossas mãos. Trabalha. Trabalha. Mas sem ansiedade. Porque as sementes que germinam uma semana. Experimenta sorrir por uma semana. Experimenta dizer somente coisas agradáveis para todas as pessoas durante uma semana. E você verá que essas sementes growlam rapidamente. Ah, mas alguma delas, se você cultivar hoje, olha com muito esforço, muito esforço, você correrá daqui a pouco. como se lembra do nosso querido perfeitor irmão, essa é a maravilhosa. O tempo somente respeita aquilo que foi construído como o seu auxílio. e o tempo somente respeita aquilo que foi construído como o seu auxílio. Essa é a divergência para todos os precipitados e para todos os ansiosos. Por que, queridos irmãos? Nós fazemos uma parte. Sejam bem sinceros, não é, amiga? A maior parte compete a Deus. E Deus nos espera. Não, a Deus. Não, a Deus. O terceiro conselho que me ganhou para a Paula é espera. Espera. Mas não a esperança que nos faça. Porque antes ela ensinou a lição do trabalho. A espera que me ganhou ensinou para a Paula é a espera de quem tem esperança. de quem sabe que Deus pode tudo. Deus pode mudar tudo agora. Se não mudou, é porque não é melhor. É porque não é melhor. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós aprendemos essa abençoada doutrina espírita que a Terra será regenerada. Apesar dos políticos, apesar dos corruptos, apesar dos perversos, dos injustos, em resumo, apesar de nós. Porque não está no momento em que Deus vai se manifestar. E sabe como ele se manifesta? Estão dando muitas e muitas alegrias. Porque Deus só transforma o poder. Deus só transforma o poder. Espera de esperança de quem sabe que tudo tem um propósito, de quem pode repetir o que manda a Luís, porque estás ansioso. Já vivei esses primeiros e incontáveis e desde a eternidade pela frente, porque se está ansioso. Nós temos a eternidade diante de nós e vivemos atrás de nós. E por que isso acontece? O que é isso? é o que é isso? O que é isso? O que é isso? a palavra para Deus deve aguardar sempre a Deus não é promessa amizade, filhos e minhas, é ele. É ele. E depois da esperança, o derradeiro conselho. O derradeiro conselho que volta de certo e volta ao primeiro. é o que é isso? Você quer amor? Você quer amor? Você quer ser amado? Você quer amar? Se você quer amar e ser amado, você precisa de pessoas. Se a sua intenção for para que os seus relacionamentos durem, pergunte para alguém que está casado a paredão, né, querido irmão? Eu comentei 43 anos de casado, graças a Deus. Ninguém constrói relacionamentos de ser muito perdão. Ninguém chega aos paredes grandes de casado sem muito perdão por uma razão muito simples. Esse mundo não é um mundo de anos ainda. É um mundo de seres humanos e prefeitos. E a atividade provoca algo muito estranho. O convívio e a atividade colocam os nossos defeitos para fora. Quanto mais intimidade, mais a gente fere e é feliz. Porque conviver é machucar-se. Mas ninguém experimenta o genuíno amor se não passar por essa casca amarga da convivência e da atividade. Se nós não formos capazes de dissolver nossas marcas e amarguras e expectativas irreais, não experimentaremos o amor. Perdoa, ama, trabalha, espera, perdoa, ama, trabalha, espera, perdoa. na estrada de Damasco, Paulo percorreu o caminho dele e sujeitou a pergunta. O que você está fazendo aqui? Quem é você? Onde estão os teus verdadeiros interesses? Medita, nas circunstâncias da tua vida. Será que você também não recebeu algum chamado? então pensa, quantas portas se fecharam e quantas se abriam na sua vida? Tudo o que você quis e não pôde. Tudo o que você não quis e pôde. Os caminhos pelos quais você foi conduzido, não é possível ver que uma mão tem tocado no teu destino. Uma mão amorosa, tão amorosa, que às vezes permite que você chore para poder enxergar esse é o nosso caminho. Paulo, percorreu o dele. Eu desejo lentamente que essas palavras aqueçam o seu coração e te tornem mais forte. Que você possa percorrer o seu e eu possa percorrer o meu. Senhor Deus, obrigado pela doença. Boa noite, meus irmãos. Um bom semana para todos. Um bom obrigado. Muito obrigado. Obrigado.